Ele autoriza, a bola está rolando, começam as emoções de Corinthians e Mojimirim. É a sétima rodada no Campeonato Paulista 2009. O Corinthians nitidamente, com essa escalação, ele tenta evitar que o Mojimirim arme uma retranca. Porque tem sempre sete ou oito jogadores do Corinthians no campo de ataque, no campo de defesa do Mojimirim. Ali o André Santos, descolou o cruzamento, Jorge Henrique dominou na área, bateu para trás, Moraes, colocou no canto, defendeu o Fabiano. O Thiago Couto empurrou para a linha de fundo, escanteio para o Corinthians, foi o primeiro bom momento de ataque do Corinthians. Olha a bola preparada pelo Jorge Henrique. Jorge Henrique se movimenta, se apresenta pela meia, Diogo leva a bola, invadiu, bateu cruzado, jogou para fora. Passou a esquerda do gol do Fabiano Reves, ótima arrancada do Diogo. É oportunidade de bola parada, parte o pé na direita, Felipe mandou a bola. Para a linha de fundo ela sai, escanteio para o Mojimirim. Uma boa cobrança do Giovanni, você está vendo de novo, e a defesa do Felipe. Encarou o Zé Rodolfo, colocou de lado, levou para o fundo, fez o cruzamento, Jorge Henrique de cabeça nas mãos do Fabiano Reves. Fabinho, bola voltou ali pelo meio, vantagem para o Corinthians, Moraes, colocou na área para o Elias, na linha de fundo, bateu para trás, esticou a perda, não alcançou, olha o Moraes, no remote, levantou para a área, jogou para fora. PFC 100% futebol. Antecipação do Elias, tocou entre as pernas do Luiz Henrique, Fabinho recebe de lado para o Chicão, tem o Diogo lá pela ponta, Souza pede na área, vem o cruzamento, esticou a perna o Thiago Conto, jogou para a linha de fundo, quase se complicou. O zagueiro do Mojimirim na bola lançada pelo Chicão. É mais um escanteio para o time do Corinthians. André Santos ganhou a dividida, carregou a bola, tocou para o Fabinho, abriu os braços, pediu o Chicão, está de frente, pode até arriscar o chute, bateu, cruzado! E a bola passou à direita do Fabiano. Bom lance no ataque do Corinthians, o chute do Chicão, olha onde essa bola passou. Se movimentou o Elias, Jorge Henrique está aberto pela ponta, dominou, invadiu a área, pode marcar, bateu! Direto para fora! E pediu ali um toque do Fabiano Reves, que não aconteceu, olha que boa chance teve o Jorge Henrique, neste chute cruzado. O Otacílio Neto lá na entrada da área, Elias, Moraes, bom toque, clareou o lance com o Diogo, vem o cruzamento, rasteiro para a área! Thiago Conto mergulhou, olha a sobra do Elias, arriscou o chute! Chute a bola, passou à direita e foi para fora! TFC 100% futebol! Tirou de cabeça o Leomar, o Corinthians organiza, vai tocando a bola e o Arthur pegou agora uma falta, falta do Vela, o segundo amarelo, está expulso! Mesa número 15 do Mojimirim, diz que não, mas olha aí a entrada em cima do Boquita. Jogou pouquinho esse, hein? 0 a 0, Chicão, arrumou, colocou na área, tirou o Leomar, rebote do Moraes, lançou para a área, parte na linha de fundo Lulinha, bom lance, tentou o cruzamento, olha o toque para trás, a chegada do Boquita! Gol do Corinthians! Boquita, camisa 30, 39 minutos do segundo tempo! O Corinthians jogava mal, estava difícil encontrar o caminho do gol, e a jogada do Lulinha, os garotos do Corinthians participando, o toque de calcanhar e a finalização do Boquita! Olha o Corinthians trabalhando, bola lançada para a área, Lulinha chegou por trás do zagueiro, foi derrubado! É pênalti para o Corinthians! É pênalti para o Corinthians! Lá vai Chicão para a bola! Gol do Corinthians! Chicão, número 3, 46 do segundo tempo, 2 para o Corinthians, 0 para o Bojimirim! Cobrou com categoria, deu uma escorregada logo depois, no alto, tanto direito sem a mínima possibilidade de defesa para o Fabiano Reves! Chicão, Corinthians 2, 0 para o Bojimirim! Chicão bate muito bem na bola, não é à toa que é o artilheiro do Corinthians no campeonato, um dos líderes do time, e a sorte está com ele, escorregadinha, fez com que a bola entrasse no mundo!